Fala pessoal, a pauta hoje de manhã foi o estado do Amazonas. Estamos trabalhando no setor de rodovias no estado para conectar a sétima maior cidade do país, a cidade de Manaus, com toda a malha federal. BR-319 é prioridade aqui no Ministério da Infraestrutura, nós estamos trabalhando nesse momento com a manutenção da rodovia e agora em seguida vamos iniciar a pavimentação já do lote do meio aí da rodovia BR-319. BR-174, Manaus-Boa Vista, rodovia importante, integrando esses dois estados. A rodovia tem sido cada vez mais demandada pelo agronegócio e também pelo transporte de gás para as termoelétricas ali no estado de Roraima. Manutenção é prioridade para nós, estamos avançando o nosso plano de emergência na rodovia. E é setor de aviação, setor que integra todo o estado do Amazonas, estamos trabalhando ali com a concessão da Bancir, tem operado o aeroporto de Manaus, de Tefé, Tabatinga e também com orçamento público ali nos aeroportos de Itacoatiara, Maués e Coari. Vamos pegar agora a nova pista do aeroporto de Itacoatiara agora até o final do mês de setembro. O setor hidroviário é prioridade para nós também. Nós temos hoje 44 instalações de pequeno porte nos nossos rios no Amazonas e estamos trabalhando na manutenção desses IP4, para que nós possamos cada vez mais integrar os amazonenses. Vamos em frente, fazer uma Amazonas forte e um Brasil gigante. E aí Legenda por Sônia Ruberti